Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que Deus abençoe cada um. Desde já quero deixar o meu agradecimento. Que Deus venha abençoar cada um que estão curtindo, aquele que estão assistindo, acompanhando aí. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou estar mostrando hoje para vocês aqui o museu. Museu, a história do Itatui. Vou mostrar algumas paisagens, algum quadro aqui desse lugar, dessa cidade. Para você estar olhando, acompanhando no meu canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Deixa o like, não se esqueça de deixar os comentários, compartilhar com seus amigos também. Olha aqui. essa estátua. Tem outro aqui, vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhe aí com o pessoal, aí com seus amigos. Aquele que não conhece o Itatui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. não se esqueça de deixar o like, para nós estar nos ajudando aí para o vídeo ser postado aí no YouTube, para ter visualização. Tá bom? Vamos aí para mais um vídeo. Deus abençoe. Muito obrigada, tá bom? Desde já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Amém. A cada detalhe desses materiais aqui, materiais. Tem a explicação aqui, a lavoura de algodão e tatuí. A enxada, prego, telha. Amém. 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 fala sobre tropeiro tropeiro dos escravos que imagem linda sobre alimentação trabalhavam na roça cultivavam tudo que tinha na roça alimentação deles feijão, café, milho fubá, açúcar tudo que tinha na roça Para você que vier na cidade, as portas estarão abertas para qualquer um entrar, fazer a visita, ver essas margens, ver como era antes. Olha isso aqui. Aqui tem mais coisas. Na época tinha essas maquininhas. Maquininhas. Está tudo aqui dentro da porta, o que ele quiser. Os telefones da época, os antigos. Olha que maravilha. Olha, era desse jeito. Isso até dalfiou. Agora, você pode olhar na cidade no centro. Está feita uma reforma bem grande. Olha a cidade. Aqui é o do Afonso. Vamos ver o que tem mais para mostrar para vocês. Hino de tatuí. A gente cantava na escola. A gente cantava no corpo do tatuí. Jogo de música. Aqui a tatuí é captada na música. Coral. E os instrumentos. Gente, eu não sei o que. Pessoal, não se esqueça. Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito. Aquele negócio de música, né? De música. Tudo organizado. Tudo lindo aqui dentro. O canal do�. Para mostrar para mim. Certo. Para mostrar para vocês. Aqui é o museu. Uma pausa de Tubal, uma praça quente, mais pessoal lá embaixo, mais pessoal aqui, mais pessoal aqui tá tudo bem, vou mostrar umas imagens aqui pra vocês, olha esse grandinho. Vamos ver aqui, esse ângulo, olha, cada imagem perfeita, olha só que bonito, maravilha. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.